DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão A caminhada eu bego, eu vou que vou Tentando, a braba o bailão começou Eu de cantinho, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão, agachiva Até onde irá raiar Até onde irá raiar Até onde irá raiar Vai, senta, relaxa com esse sorriso em combate 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão O mestre do Mandelão